Olá, eu sou Cláudia Pupo, sou da Tecbond e hoje eu tenho uma dica muito especial para vocês. Vamos fazer uma caneca decorada com uma colher, utilizando os produtos da Tecbond e massa de biscuit. Vamos para o passo a passo? Para esse projeto, nós vamos precisar de uma caneca de porcelana, do tamanho que vocês encontrarem, tinta branca, uma colher, esteca, tesoura, rolinho para abrir massa, pincel, palito de churrasco, uma haste flexível, um potinho para fazer a mistura, massas de biscuit na cor verde, roxo, vermelho, branco e creme. E cola de silicone, Tecbond número 2 e Araldite Hobby, de 10 minutos. Para a bolachinha, nós começamos com a massa de biscuit na cor creme. Faço esse movimento de vai e vem, para formar um rolinho. Feito o rolinho, vamos abrir essa massa. E com a tesoura, nós vamos cortar quantas bolachas nós vamos precisar para o projeto. Então, olha. Lembrando que são duas partes da creme. Então, vocês vão cortando quantas bastem. Feito isso, com a esteca, nós vamos fazer umas marcações. Pressionando. E vou fazer o mesmo com a outra. Deixe reservado. Com a massa branca, nós vamos fazer a mesma coisa. O rolinho. E vamos abrir a massa. Esse vai ser o recheio da bolachinha. Cortamos da mesma forma. Quantas bastem pelo número de bolachinhas que nós vamos fazer. Para a colagem, eu vou estar utilizando a Tec Bond número 2, que é média viscosidade. Então, eu tenho as duas partes. Posiciona sobre a bancada e aperta suavemente. Para os detalhes, com a pontinha da esteca ou com um palitinho. Faça os furinhos. Aqui, vocês vão fazer quantas bolachas vocês preferirem para cobrir a sua caneca. Para a pintura da bolachinha, o biscuit, quando seca, ele vai escurecer um pouquinho. Mas, eu quero dar um tom de bolachinha assada. Então, vocês têm duas opções. Utilizar tinta acrílica, bem aguadinho. Ou, então, utilizar também giz pastel. Se for utilizar o giz pastel, uma leve raspadinha, com um pincel. A gente promove um leve sombreado. Espalha, esfuma. Podendo utilizar um pouquinho de amarelo também. Sempre raspando um pouquinho, ó, para sair o pozinho. Mas, pode também utilizar tinta acrílica, tá? O que vocês tiverem mais fácil no ateliê de vocês ou na casa de vocês. Ok? Para a framboesa, nós vamos utilizar a massa de biscuit na cor vermelha. Poderia ser vinho também, ok? Vou pegar um pedacinho. Um pouquinho maior que uma ervilha. Faço uma bolinha. Eu vou precisar do auxílio do cabo do pincel. Então, eu vou encaixar aqui. Porque a framboesa, ela tem uma abertura. Então, a gente já faz essa aberturinha. Para os detalhes, eu vou utilizar uma haste flexível. Eu tirei o algodão dessa ponta. E nós vamos suavemente apertando. Agora, eu tirei, olha. Ficou essa aberturinha. E para dar um acabamento, eu pressiono um pouquinho nessa aberturinha. E façam também quantas framboesas bastem para compor a sua caneca. Para o mirtilo ou blueberry, nós vamos utilizar a massa de biscuit na cor roxa. Eu vou pegar o mesmo tanto da framboesa. Então, um pouquinho maior que uma ervilha, tá? Ó. Fazemos uma bolinha. Com a esteca, eu vou apoiar. E vou fazer esse movimento circular. Para formar um biquinho. Formou esse biquinho, com a ponta, eu pressiono para fora. E já tá pronta. A gente deixa secar. E vamos fazer quantas bastem para compor a nossa caneca. Para a folha, nós vamos utilizar a massa de biscuit na cor verde. Uma bolinha. Vou inclinar meu dedo e fazer um movimento para formar como uma gotinha ou uma coxinha. Pressiono. Com a estequinha, nós vamos marcar o centro. E fazer as marcações da folha. Façam folhas de vários tamanhos e quantas bastem para compor a sua caneca decorada. Agora, nós vamos fazer a montagem da nossa caneca. A caneca limpa, passa um álcool para higienizar e para tirar qualquer sujidade. E nós vamos utilizar também a Tec Bond número 2. Na verdade, vai ser uma colagem provisória, tá? Porque após a secagem completa da peça, ela vai descolar da caneca. E aí, nós vamos fazer a colagem definitiva. Então, eu abro aqui a número 2. E nós vamos começar a colar. A primeira, eu coloco aqui atrás. Seguro por alguns segundos. E já temos a bolachinha colada. A próxima, eu vou colar em outra direção. E aí, eu vou colar em outra direção. E aí, eu vou colar em outra direção. E aí, eu vou colar em outra cauda, que seria o Chantilly. Para essa cauda, eu vou utilizar uma vasilhinha. A cola de silicone. E a tinta branca. Com um palitinho, eu vou colocar um pouco de tinta, para dar uma cor no nosso silicone. Olha como é que fica. Essa técnica, vocês podem utilizar para fazer calda de chocolate, calda de morango, várias caldas para os seus trabalhos. Com as bolachinhas, nós vamos agora colocar em algum ponto o nosso Chantilly. Deixando escorrer um pouco. E posicionando aonde vocês preferirem. E agora sim, não precisa de cola. Nós vamos colocar a folhinha, a framboesa, o blueberry. E vocês vão montando do jeito que fique mais harmonioso para vocês. Essa caneca já respeitou o tempo de secagem. E assim que ela secou, a pecinha descolou. Não se preocupem que tá certinho, ok? A colagem com a número 2, na porcelana, ela foi provisória. E agora sim, nós vamos fazer a colagem definitiva com Araldite Hobby. O Araldite Hobby é uma cola bicomponente. Que tem duas partes. Nós temos um recipiente para fazer a mistura. E a pazinha. Vamos colocar em partes iguais. E agora, com a pazinha, vamos fazer a mistura. A colagem dessa peça, ela se dá em 10 minutos. É muito rápido. E fica uma colagem definitiva. Olha, juntando as duas partes. Se certifica de ter feito uma mistura. Bem uniforme. E agora sim, nós vamos aplicar na parte de trás da nossa peça em biscuit. Feito isso, nós vamos fazer a colagem. Se certifica de onde vai ser colado. Apoia. E pra não ficar segurando 10 minutos, apesar de ser rápido, pra viabilizar, o que que eu sugiro? Nós vamos colocar a fita crepe da Tecbond. Posiciona. E deixa em peso. O tempo de secagem vai ser o tempo de nós montarmos a colherzinha que acompanha essa peça. Para a montagem da colher, essa é uma colher de inox. Nós vamos precisar de uma bolachinha. Eu só não colei essa parte do recheio, porque nós vamos colocar junto com a colher. Então, a Tecbond número 2. Vou posicionar aqui na frente. Segura um pouquinho. E vou colar a parte de trás. Pressiono também um pouquinho. Essa colagem, por ser o inox, ela vai ser definitiva. Voltamos com o nosso chantilly, feito de silicone, de cola de silicone. E vamos colocar. Uma folhinha. E uma framboesa. Deixem secar. Eu já tenho aqui uma pronta também, olha. Depois de seca, ela fica bem bonita. Passados os 10 minutos, nós retiramos a fita crepe. E nós já temos a caneca pronta. Cuidados para impermeabilizar. Após a peça seca, pronta e colada, vocês podem passar de duas a três demãos de verniz. E a peça já está pronta para o uso. E aí, vocês viram como é simples? Com os produtos da Tecbond, fica tudo muito mais fácil. Eu espero vocês na próxima dica. E aí, eu vejo.